Marchinhas do esquerdo macho e da pós-moderna, tá bom? Beijo! Uma pós-moderna louca Veio me passar a perna Disse que eu era esquerdo macho Esquerdo macho é ela, esquerdo macho é ela Mais uma pós-moderna louca, louca Veio me passar a perna Disse que eu era esquerdo macho Esquerdo macho é ela, esquerdo macho é ela A pós-moderna me expulsou dali Por que razão ainda não entendi Querendo me fazer escracho Diz que esquerdo macho tem que refletir Que censura contra as fantasias Mas que moralismo sem razão A pós-moderna enlouquecida Já perdeu protagonismo no meio da multidão Mas que censura contra as fantasias Mas que moralismo sem razão A pós-moderna enlouquecida Já perdeu protagonismo no meio da multidão Foi bom te ver de turbante De índia e cigana Foi no carnaval que passou Mas pra essa gente boçal É literal Até quando é carnaval A minha roupa é ridícula E quem me critica Se veste igual o ano inteiro Virei trans agora E se vier a criticar Eu posso esgraxar Transfobia nunca mais Virei trans agora E se vier a criticar Eu posso esgraxar O pós-moderna Por que estás tão triste Você tem culpa do que aconteceu Achou que era só votar na Dilma Levou um golpe Mas não entendeu Fez uma social democracia Com as minorias Mas a Cátia abriu Aí pós-moderna Não leve a mal Você tem gênero E também tem etnia Mas sem entender de classe Só ajuda o capital Você tem gênero E também tem etnia Mas sem entender de classe Só ajuda o capital Uau, uau, uau Uh!